A inteligência da ilha mostrou nazis escondidos nos albes, esperando por ir abaixar com uma arma chamada nébula. Eu não podia deixá-la com eles, seja lá o que fosse. Então eu chamei a cavalaria e mudei o time. Quando o assunto era escalada e matar nazistas a sangue frio, a força-tarefa Yeti era especialista. Voltem com a nébula. É tudo ou nada. Logo a gente se vê. Liberam-o aqui! Vida longa ao quarto, Reitz! Corre! Onde está o pacote? Que merda! Entrem! Marm 10 Minha